Olá, bom dia, crianças do quinto ano. Tudo bem com vocês? Olha, o nosso conteúdo de Geografia, módulo 3, nós concluímos todo. O que a gente vai fazer nessa aula? Vamos fazer uma revisão do nosso capítulo 9, tá? Todo o nosso capítulo 9, eu deixei um texto lá como sugestão para vocês. No roteiro dessa semana, que vai falar sobre as formações vegetais do Brasil, né? Que nós estudamos no decorrer do capítulo 9, né? Então, vai falar de todas as formações vegetais existentes no nosso Brasil, tá? Aí, lá vai falar do cerrado, que é o tipo de vegetação que predomina no Goiás. Vai falar do Pantanal, Floresta Amazônica, Mata dos Cocais, Campos, Vegetação Litorânea. Então, nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo que nós estudamos no nosso capítulo 9, tá bom? Aí, na próxima aula, seguiremos e daremos início ao nosso módulo 4, tá, galerinha? Mas, por enquanto, a gente vai fazer essa revisão, porque eu acho necessário que a gente faça essa revisão, né? Pra que não fique nenhuma dúvida, pra que o assunto seja ainda mais esclarecido, tá bom? Então, vocês vão dar uma lida naquele conteúdo que eu selecionei no texto e deixei no roteiro. E eu gostaria que, se possível, vocês copiassem o seu caderno, pra fixar melhor a aprendizagem de vocês, tá bom? E aí, na aula do Zoom, nós vamos fazer leitura, vamos explicar novamente, tirar algumas dúvidas que possam existir. Porque, como nós sabemos, o nosso território brasileiro, ele possui diferentes tipos, diferentes formações vegetais nativas. O que é vegetação nativa? São espécies de plantas, né, que se desenvolvem naturalmente em uma determinada área da superfície terrestre. E, como o nosso Brasil é extenso, é imenso, né, cada região possui um tipo de vegetação diferente da outra, certinho? Então, essa vai ser a nossa proposta de atividade pra essa semana de geografia. Tchau, tchau, galera!